Eu vou conversar aqui agora com a coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria, Mirna de Stouza, que está ao vivo conosco. Mirna, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite, porque a gente fica preocupado mesmo, eu como mãe fico, eu tenho certeza que os nossos telespectadores todos ficam, porque está aqui, né? Na palma da mão, Perigo. Bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos. É muito importante, e eu agradeço imensamente a vocês por esse espaço, para que a Sociedade Goiana de Pediatria possa, juntamente com vocês, lançar esse alerta. Essa preocupação não é antiga, não é recente, ela já é antiga. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha esses números assustadores. A internet, ela promove uma falsa segurança, né? Então, às vezes, quando eu acho que meu filho, minha criança, meu adolescente, está lá no seu quarto, num ambiente seguro, manipulando lá a sua tela, que essa criança ou esse adolescente está seguro. Mas o conteúdo que essa criança tem acesso deve ser monitorado. O tempo de exposição à tela. Esses dados assustam, e você lembrou bem, eles são de antes da pandemia. Eles pioraram após a pandemia pelo próprio aumento de tempo de exposição à tela. Então, os pais devem ficar muito alertos, monitorar o tempo de tela de seus filhos, o conteúdo dessas, para que eles estão utilizando essa tela, qual o conteúdo que eles acessam? Ô, Mirna, você sabe o que acontece muito? Eu estava até conversando com algumas amigas anteontem, que são mães, e duas delas se assustaram muito, porque tinha um aplicativo que as crianças brincavam, e era uma coisa segura. Até então, ok. E aí, parece que da noite para o dia, o negócio passou a ser permitido para a criança, para mais de 10 anos, as crianças dessas amigas minhas têm em torno de 6, 7, por aí, para mais de 10 anos. E ninguém avisou, não veio nenhum comunicado ali no aplicativo, não piscou nada. E aí, parece que as mães foram descobrir por quê, porque lá dentro, não tem como você limitar o que a criança acessa. E aí, de repente, ela vai tendo acesso a conteúdos e a conversas de internet. Claro que algumas das crianças não sabem nem escrever e ler, mas às vezes tem aquela conversa, aquele chatzinho, até de áudio, né? Ou seja, é um risco enorme, é o mundo inteiro aqui na palma da mão. É, eu falo que a internet é a rua de hoje em dia, né? Então, quando a gente... A gente viu muito isso nessa pandemia. Os encontros se tornaram virtuais, mas eles acontecem. Então, apesar de a gente estar um em cada espaço físico, essas pessoas estão interagindo de uma forma sólida. E isso acontece na internet com os nossos filhos e quem está do lado de lá, a gente não sabe. Então, essa vigilância, ela tem que ser diária, ela tem que ser diuturna, ela tem que ser intensiva. Porque uma vez dentro de um ambiente, é como se ele estivesse dentro de um ambiente físico. Quem frequenta esse ambiente físico, virtual? A quem essa criança está... Com quem ela está se relacionando? Qual o conteúdo? Quem são essas pessoas? Aquela história, né? Com quem meu filho anda? Com quem meu filho se relaciona? Isso vale para o presencial, para o real, mas para o virtual é muito verdadeiro. É aquele ditado antigo, né, Mirna? Diga-me com quem andas que direi quem és. E a gente se preocupa muito no mundo de hoje. Eu estava conversando, inclusive, com essas amigas a respeito disso, que a gente tenta criar os filhos e estreitar amizades com aquelas famílias que a gente sabe quais são os valores, né? Que têm valores de família, que têm religião acima de tudo, né? Que têm respeito e tudo mais. Só que é muito difícil ali na internet. Você não sabe com quem está convivendo. E aí, de repente, começa uma linguagem... Sabe, você, telespectador, já deve ter passado por isso. Eu já passei com a minha menina de 5 anos. De repente, solta uma palavra. Tipo, é maneiro, mãe. Falei, maneiro? Onde você aprendeu isso, menina? Ah, mãe, é bacana, é maneiro. De onde você tirou isso do videozinho? Enquanto está falando maneiro, está legal. E quando começa a aprender coisa pior, né? Esse é o perigo. E eles têm, os pedófilos, uma capacidade muito grande, né, Mirna? De entrar na mente da criança. A gente sabe que o criminoso, ele consegue ludibriar até nós, adultos, que dirá a criança. Aí pede para mostrar uma fotinha, pede para mostrar uma foto de roupa, depois uma foto sem roupa. E na hora que você vai ver, a criança já está lá na internet, a foto da criança, né? É. A Sociedade Goiânia de Pediatria alerta sempre os pais no seguinte sentido. Preste atenção no seu filho. E agora, mês de outubro, mês da criança, então vamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Então, o comportamento dessa criança, como que, qual o tempo de exposição à tela, qual o conteúdo. E esse é um aprendizado que os pais agora têm que fazer. Porque é uma, já existia isso antes, é uma crescente essa exposição às telas e à internet das crianças e adolescentes. Mas nessa pandemia, aumentou muito. Só que os pais também estão ocupados, estão nas suas telas, nas suas reuniões, nos seus trabalhos. E muitas vezes, essa falsa sensação de que se está em casa, está seguro, é isso, a gente tem que mudar essa chavinha. Porque dentro de casa, essa criança tem acesso a um mundo que eu desconheço. Então, a gente precisa, os pais precisam ficar, nós precisamos ficar alertas, atentos e acompanhar os filhos. Porque aí a gente consegue detectar, diagnosticar e denunciar quando identificado. Sempre. Obrigada, viu, Mirna, pela participação aqui por hoje. A Mirna falou uma coisa que eu acho interessante. A internet é a rua de hoje em dia, né? E hoje em dia a gente quer que os nossos filhos vão para a rua, né? Para jogar amarelinha, bete, queimada, o que quer que seja. Hoje não tem isso mais, né, infelizmente. E aí, reparar, prestar atenção no comportamento do filho, não adianta falar, ah, por causa da pandemia ficou mais irritado. Ah, por causa da pandemia está diferente. Por causa da pandemia pode estar diferente, mas pode ter algo a mais. Então, sempre alerta, tá? É aquilo que a gente tem de mais precioso na vida, né, gente? Vamos cuidar.